Oi meninas, meninas, eu vim trazer uma informação pra vocês que muitas pessoas não estão dando bola, tá todo mundo aí e eu já tô ligada já faz dias nesse assunto e sobre Nandamel, tá? Vou falar sobre Nandamel, eu tenho quase certeza que Nandamel tá de namorado novo, Nandamel tá indo lá pra terra, pra cidade de Tonho, vocês lembram que uma vez eu falei que a irmã da Nandamel namorava com esse tal de Tonho, né? E esse tal de Tonho, a irmã de Nandamel se interessou-se por ele e parece que teve um buchicho lá que roubou de Nandamel esse Tonho e agora ele tá solteiro, ele separou da irmã das Cáprio, né? Separou a Fabi já tá com outro, né? Tá o maridinho lá, não sei o que E Nandamel, do nada, apareceu que tá indo pra morar com, lá na cidade desse Tonho E esse Tonho tá, é, muito doido, esse Tonho tá numa alegria que não tem tamanho A alegria dele não tá cabendo no peito dele, dá de ver no rosto dele que tem algo aí por baixo desses panos aí, entendeu? Então eu tava pesquisando pra entender, né? Só aqui, né? Só observando o que que tava acontecendo E eu tenho quase certeza que os dois tão juntos Ele postou na rede social uma aliança noivado de Nandamel, tá? Mas não foi por causa disso que eu, não, não, porque eu já tô, ó, pegando já nas entrelinhas já Que esse Tonho tá com a Nandamel, porque do nada a Nandamel decide ir pra cidade dele, né? Decide ir pra lá E Tonho tá fazendo live, mais live, mais live, falando nessa Nandamel, nessa Nandamel E fala, e ri, e dança, e sabe assim, quando a pessoa tá apaixonada, assim, que parece que tá, assim, fora de si Ele tá bem doido, bem doido É, conheci o Tonho, é, no, por causa de, da Fabi, né? Que a Fabi era a mulher dele, né? E, e ele sempre tava lá, e a Fabi fazia aquelas brincadeiradas lá que, é, de Tonho, de Tonho, de Tonho Até que Tonho, é, decidiu, é, eles decidiram separar, né? Até lá, quando eles separaram, ele veio um baita de um choque, assim, né? Que a gente, quando a gente tá acostumado com o casal, é meio difícil a gente acreditar que eles separaram, né? Então, daí, separaram, parece que esse, esse Tonho ainda tentou, é, uma reconciliação com ela Mas eu acho que ela já tava, sabe que mulher, quando não quer mais, não adianta, né? Ele já, acho que, que Fabi já tava com o, querendo, não querendo mais ele, já tava querendo arrumar outro Rapidinho, Fabi arrumou outro, fica, tá super feliz com o maridinho dela lá As, 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 as visu da, da Fabi, depois que ela, que ela, que ela começou a namorar esse rapaz lá Aumentou muito, 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 as, as visualizações dela bombaram Até um dia eu fiz um vídeo aqui, engraçado, né? Tentando brincar lá com a situação É, mas, agora é a hora do Tonho, tá? Do Tonho, o Tonho, esse Tonho tá super feliz Daí eu fui participar da live dele e fui lá tirar uma, né? Porque a gente aqui tem que ir lá pesquisar, né, meninas? Não adianta a gente vir aqui falar um monte de coisa que a gente, que a gente não tá, né? Hoje eu vi uma, um pedaço da live da, da Indelicada E ela falou, abrir um vídeo pra vir aqui falar coisa com coisa e não ver o vídeo do outro Daí já, é, fica um pouco complicado, né? Acho que a gente tem que ver o vídeo pra poder, é, prestar atenção, né? Ó, tô até de batonzinho da Nanda Mel Botei um batonzinho, que Nanda Mel de batom é um arraso Espera aí, meninas Não, parou Então, é, e daí eu, 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 daí eu, assim, tá? Eu tava fazendo muitas live falando dessa Nanda Mel, dessa Nanda Mel Que tá apaixonada, que, que eles tão apaixonados E ele, e ele fala mesmo que ele tá apaixonado, que eles tão junto Só que ele não quer, assim, é, falar, assim, é, muito, ele parece que tá com um pouco de medo de falar E não, e ser, e não dá certo, ou ela negar, olha o passarinho que lindo Ou ela negar, alguma coisa tá acontecendo Mas, é, eu, a coisa mais interessante aqui, assim, que, que, que dá pra entender que eles tão junto mesmo Olha, meninas que lindas, viu? Isso aí é, que eles tão junto mesmo Ela, ela tem dois vídeos de 15, eu acho, minutos, de 10 minutos, não sei, dela No canal dele Se ela, e, tipo assim, uma, uma semana passada, um, entendeu, assim, bastante espaço de tempo Porque já, já, se não fosse verdade, já, já daria tempo de ele lá, ela ir lá E, e, e dar strike, ou pedir pra ele tirar, algo, algo assim, entendeu Daí, então, assim, parece, assim, que ela permitiu, é, aqueles vídeos dele, dela lá, entendeu Aí tu já pensou, pô, mas por quê, entendeu Claro, ela não, talvez ela não admita já, porque pra ela, pras fãs delas, talvez não, vão, vai ser muito difícil, né Só que ele tá difícil, por quê? Porque as pessoas não vão aceitar que é um casal, tipo, ela, ele já foi casada com a irmã dela, né Mas, gente, acontece na vida da gente, acontece A minha irmã, o meu irmão morreu Vou contar uma historinha pra vocês aqui, rápido O meu irmão morreu faz, sei lá, uns 15 anos E o ano retrasado, o meu irmão, o meu irmão, casou com a minha cunhada Só que eles não conseguiram viver junto Não viveram junto, não sei o que acontece, que não conseguiram viver junto Mas, é, primeiro noivaram, depois casaram, separaram, casaram de novo Isso acontece na vida da gente, assim, tá Então, eu achei muito interessante, porque ele, ele botou os dois vídeos dela lá, entendeu E desde quando ele tá falando, que já faz tempo, já faz quase um mês mais Desde quando esse negócio aí, que ela falou que vai mudar Que ela fez o vídeo lá, né Ele tá, ele tá ali falando, não, nós estamos juntos Ele só não fala assim, né, meninas Mas ele dá bem a entender E hoje ele postou um vídeo noivo de Nandamel Postou no, no, é, na comunidade dele Se for, se for, se ela, né, ou ela se vem aí e se declara e diz Não, é mentira Porque se, imagina, eu, né A pessoa vai dizer que é meu noivo, tá fazendo live direto com meu nome Meus vídeos tão no canal dele E eu não, e eu vou deixar isso assim, barato, né Então já dá de ver que tem algo aí Eu, quando eu soube que a outra tinha roubado o Tonho da Nanda Eu pensei, nossa, que deve ser difícil, né Aceitar, por isso assim, há muitas das brigas delas, eu acho, né Uma irmã roubar o marido, né O namorado da outra, assim Até pensei assim, talvez seja por isso que a Nandamel não casou, assim, né Porque fica, a pessoa fica Tem pessoas que ficam de luto muitos anos De luto muito tempo Não consegue passar por essa fase, entendeu E eu quero dizer Esse Tonho não é bem certo, não Ele se inscreveu no meu canal hoje Ai, ai, ai Ele é meio doido Ele fica assim, dançoso Daí ele fica com o negócio aqui no ouvido Mas a gente vê, assim, que ele tá muito feliz Tomara que ele fizesse a Nandinha feliz Muito feliz Porque senão tu tá ralado, Tonho Porque as fãs da Nandamel A Nandamel é uma criatura É uma bonequinha, né Apesar de ter, de comer na bacia É, de algumas pessoas falarem que ela é um personagem Mas, assim, a gente sente o amor O carinho que as meninas têm por ela Entendeu, Tonho? Então, se é que é verdade isso Você trate a Nandinha Mel com todo respeito Com todo carinho, com todo amor Tá? Não faça nem a metade que você fez com a sua ex lá Que a gente, que falou umas besteiras muito feias, né Tonho, pra um homem, falar aquilo pra uma mulher, né Ó, puxar a sua orelha Cuida bem da nossa Nandinha, tá bom? A Nandamel é uma É muito interessantezinha, assim Muito fofinha, muito gordinha Muito bonitinha E é isso, tá, meninas Eu só queria trazer essa informação pra vocês Que eu tô vendo que ninguém tá resenhando sobre isso E eu tô notando que tem algo ali Tem, tem Porque ninguém vai deixar um vídeo Do começo, dois vídeos Do começo ao fim Lá E hoje ele disse lá na live mesmo Eu não quero falar pra não dar muito É, pra ninguém botar o olho Tipo olho gordo, né Daí eu pedi pra fazer a resenha Ele disse, não, pode fazer a resenha Se for, tipo, legal a resenha Assim, não Não destratar nenhum nem outro Pode fazer Então, eu tô autorizada pra fazer essa resenha, tá E eu quero dizer Que eu acho que vamos ter um novo casal na praça Nanda Mel e Tonho Entendeu? Eu sou, eu sou, eu sou, eu acho que o amor é É o amor, né? É o amor Então, meninas, curte meu vídeo Compartilha Tava com uma saudade dessa janela Uma saudade dessa janela Que vocês não tem noção E agora eu vou começar de novo Fazer as minhas resenhas aqui nessa janela Entendeu? Cuceira no meu pescoço Meninas, muito obrigado pelo carinho Do vídeo de ontem Do meu recebidos Muito obrigado, tá? Vocês não tem noção Como é legal a gente receber esse carinho, tá? Então, escuta bem, Tonho Cuidado 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 Eu queria falar em outra língua, mas não sei Não maltrate nossa Nandinha, tá? Meninas, curte, compartilhe Beijo Bom final de semana